Meu Deus, meu Deus, e aí, gente? A barra tá limpa? Tá limpa, né? Não tira o óculos agora, que isso aqui é fofoqueira sinistra. Vai contar pra todo mundo que é você. Agora tu vê, eu esperando o caô-rema, o bumo-galhaço, o homem gostoso pra maciagear meu mexilhão, mas outra russa. Eu já tive uma russa na outra temporada, tem outra agora. Bicha feia, gorda, beça. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou a Dona Jo, muito prazer. Eu estou tomando conta, assim, interinamente aqui do hotel. Não é cinco estrelas, tá? Mas assim, a gente aqui é muito, como eu posso dizer, acolhedor. Acolhedor, que ela quer dizer, é ruim. Senta aqui, ó. Vamos sentar aqui um pouquinho. Obrigada. Mas fica tranquila que você vai ficar no melhor quarto que a gente tem aqui, tá? Não, mas olha só, pelo amor de Deus, não precisa desalojar ninguém por minha causa não, tá? Porque eu vim pra cá sabendo que o hotel era ruim. Não... Já sei. Olha só. Calma, você vai dormir no meu quarto, fica super tranquila. Ah, tá, mas tem duas camas, né? Não, mas aí a gente dorme junto, você sentiu uma saudade de Luciano, você já dá uma roçada. Vamos deixar isso em aberto? Vamos deixar isso em aberto? Tá, tudo bem. Espera aí, deixa eu perguntar uma coisa com vocês aqui. Vocês são super amigas e se conheceram onde? Ai, não, Angel. Angel era Angel do Clube da Criança. Na mesma época da Giovanna Antonelli. Ai, nem me fala de Giovanna Antonelli, gente. Giovanna Antonelli era super invejosa comigo, dona Jo. Aí eu explodi de Angel e ela virou Giovanna Antonelli. É, você tá falando da Giovanna Antonelli e Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli que fez o clone. Lembra de Giovanna Antonelli, dona Jo? Sim, claro. Menina, eu fico até com medo. Será que essa menina pegou trabalho depois do clone? Que eu vim morar em Miami. Aliás, eu tô muito feliz que você manteve o seu nome artístico Angel, né? Porque o teu nome era meio ruim, né? Não, peraí. Você não se chama Angel? Gente, fica aqui entre nós, meu nome é Iracina. Iracina. Meu nome é Iraci. É super parecido. Andy ou Iraci, mesma coisa. Nossa, é super igual. Mesma coisa mesmo. Então, querida, fica à vontade, tá? Olha, ninguém vai te incomodar aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada mesmo, viu? Já tá incomodando, né, dona Jo? Deixa ela ir. Qualquer coisa você me chama, tá bom, meu amor? Tá, você vai levar pra... Ah, obrigada, viu? Isso, vou levar pra você. Mas e aí, me conta. E aí, o que você veio fazer em Miami, gente? Compras. Mas você, milionária, foi comprar em Miami? Por que você não vai numa Paris, uma Nova York, gente? É, não é? É que eu gosto de loja, daquelas lojinhas de R$ 1,99, sabe? Sei. Louca na lojinha de R$ 1,99. Mas aí você compra a loja, né? Não, não. Eu gosto mesmo de bujinganga, sabe? Eu vejo aquele negócio assim... Pague dois, leve três. Fica louca, começa a tremer. A boca tá até suando, ó. De lembrar daquilo, daquelas placas. Não tá muito influenciada com o Luciano Huck com o quadro do Lata Velha, não, gente? Não, não, não. Isso já é antigo. Coisa antiga minha. Desde pequenininha que eu tenho isso. Entendi. Por isso que eu tô aqui em Miami. Porque eu queria estar mesmo aonde? No Saara. Mas como é que eu vou pro Saara? Entendeu? Entendi. É. O que você tá fazendo aqui? Eu sou go-go-girl, né? Eu trabalho também como caça-talentos. Aliás, tem até um talento meu chegando aí. . Ferdinando! Você arrasou. Ferdinando, essa saia secou você. Né? Seco. Você me empresta depois dessa? Empresto. Aí vai me emprestar. Olha, amei a homenagem. E saí aí a noite inteira, tô exausta. Não para. Aí não para porque já é o quê? Recebeu uma entidade? Não tá conseguindo parar? O Ferdinando... Olha só, Angélica, não sei se você lembra. Ele foi a Angeliquete. Uhum. Foi a Angeliquete? Ué, não tô lembrando. É que ele, na época, tava magra. Ele inchou um pouquinho. Ah. Mas se fizer uma... Fizer uma drenagem, a Angeliquete tá dentro dele ali. É? Eu não lembro. Eu era miúça. Não, mas aí então é paquita, não é, Angeliquete? Não. Mas ele trabalhou... Olha só, Angélica, ele trabalhou com você. Depois ele trabalhou com a Xuxa. Ele era a nave. É. A Xuxa. A Xuxa todo dia saia de dendê. Gente, falando em nave, eu tô com um projeto aí que eu quero propor pra você, que é o seguinte, de fazer um remake daquele programa milkshake que você fazia, que eu amava. Então, mas aí então, esse programa já saiu do ar, né? Já não tem. Mas aí de repente a gente faz uma releitura com ele, mas eu acho que o ideal pra hoje em dia seria suco verde o nome do programa. Não. Suco verde eu não gosto. Para de graça que você não tá podendo nem tomar milkshake que você tá com a glicose alta. Ih, olha o recalque vindo. O quê? Faz comigo, Angélica. O quê que é? Recalque? Desviamos, idiota. Gente, parece que tem uma celebridade aqui que eu tô querendo... Angélica. Sou eu, sou eu. É você mesmo. Sou. Angélica em carne e osso. Maravilhosa. Angélica, eu sou muito sua fã. Ai, que bom. Que bom. Obrigada. Vamos fazer uma foto comigo? Não, não, não. Foto não. Foto não. Por favor. Não, não dá, não dá. Não posso, eu não posso. Que isso, cara? Eu não posso. Eu sou só fã, Angélica. É assim que você traz os seus fãs? Não, olha só. Eu tô super lisonjada que você é minha fã. Mesmo assim. Tô feliz de verdade. Mas assim, eu vou te dar uma coisa diferente. Olha, vou te dar uma coisa que você vai gostar muito mais. Sério? É, um autógrafo. No cheque? Tranquilo, maravilhoso. Gente, subindo. Pode ser também. Qualquer com menos negócio de foto, isso não precisa. Tá, então vamos fazer aqui uns stories. Não, não. Mas você é insistente, hein, garota? Meu Deus do céu, é insistente. Gente, você na televisão passa que é super angelical. Entendeu? Chega aqui, estrela. Tá? Não é isso. Você não tá entendendo? Eu não posso aparecer, entendeu? Como não pode aparecer? Que artista é esse que não quer aparecer? Vai fazer. Vai fazer sim. Tá? Vai fazer. Pera aí. Eu não posso. Não faz isso. Não faz isso. Por favor, eu tô te impedindo. Não, não faz. 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 Que isso? Jéssica! Para! Para! Que isso? Cara, ela não quis fazer uma foto comigo. Que porra é essa, Jéssica? Ela está de férias. Eu também estou de férias. Ah! Dá licença. Tá de férias de quê? Você nunca trabalhou na tua vida? Como é que tu pode estar de férias? Me explica isso. Olha aqui, Angélica, tu me paga, tá? Passa, Jéssica. Você vai ver, dá licença, vou ter que subir por aqui. Desculpa, Angélica. Não, tá tudo bem, imagina. Ela te machucou? Não, a gente tava só ali, né? Tá, entendi. Aquela coisa, né? Só fiquei meio tonta, assim, que às vezes eu fico meio tonta, tá esquisito isso. Não estranha, não, é assim mesmo, é porque vai que cola, ele roda, né? Então dá aquela ondinha, aquela labirintite, mas já já passa. Precisa de ajuda pra chegar no teu quarto? Não, eu só preciso fazer uma ligação aqui. Já que o negócio vai rodar, eu vou sair daqui, antes que rode, eu rodo de novo. Peraí, pronto. Peraí, vou ligar daqui mesmo, né? Porque vai ficar rodando agora. E a gente fica tonta. Alô? 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 Oi? Luciano? Oi, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Acabou. Acabou, 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 acabou. Não. Tô te falando. Para de ser assim, gente. Mas que coisa... Mimado, né? Eu tô te falando. Acabou. Eu sei, eu sei. Tem as crianças... As crianças vão entender. Eles são muito amados. Eles vão entender, eles vão entender. Eles entendem tudo. Fica tranqu... Eu vou repetir a última vez, tá? Já tá, ó. A-ca-bou. Chega, acabou. Vou te ligar. Entendi. Gente, bomba, bomba, bomba. Vocês não sabem, a Angélica terminou com o Luciano Huck pelo telefone. Não, bafo, notícias quentíssimas. Acompanhe aí, que de repente vai ter mais uma novidade. Não sai daí. Vê se eu já te esquece da janela onde o som da radio. Oi, amor. Oi, amor. Tá ouvindo? Então, então. Não, eu vou embora daqui a pouco. É, vou, vou embora, sim. Não, mas deixa eu te falar. Já rodei tudo. É, acabou mesmo. Acabou. Foi. Acabou, acabou. Acabou tudo. Tá, ih, olha só. Ih, alô, alô. Meu Deus do céu, terminou com o Luciano Huck. Foi isso? Não, que isso, Angel. Não, é que ele pediu pra eu comprar um chaveirinho do Homem-Aranha pro menino, pro Benício, pro Joaquim, né? E aí, Eva gosta também. Só que é aquele lançamento, né? Aí o lançamento acaba rapidinho. E acabou. Eu procurei em tudo que é lugar e não acho. Gente, Luciano é um fofo, né? Deixa o telefone dele comigo, eu dou uma ligada pra ele, ajudo você. O que é que você acha? Então, posso fazer uma pergunta sincera e você responde sincera também, né? Como é que você tá assim? Porque antes você era bem da pá virada, né? Eu tô super piranha, não vou te enganar. Eu tô na fase mais... Esquece, esquece piranhagem, tá? O que é que é, viado? É Joelma, agora? Só um minutinho. O que é isso, pergadona? O que é isso? Tô sambando na sua inveja, otária. Ai, meu Deus do céu. Ô, querida, tudo bem? Oi, tá, mas sou bem, eu tô bem, tô bem. É que eu tô, acho que bateu uma crise alérgica. Ah, é, é, mudança? É. É, mas olha... Toda vez que muda um pouquinho, eu fico assim. Fica? É. Mas as coisas mudam, tá? Eu vou te dar só esse toque. As coisas mudam. E às vezes mudam pra melhor. Tá vendo? Senta aqui, Ney. Senta aqui, linda. Senta. Obrigada. Tá linda, tá bonita. Nada com mais. Tá vendo? A gente mudou? A gente morava no México. A gente tá onde agora? A gente tá no Miami. Ai, que ótimo. Quer um chazinho? Ah, o chazinho é bom. O chazinho é bom pra essa coisa, assim, né? Você é boba. Eu, hein? Você é bom comer tamar chá? Come o mocotão arrabada? Pega o bife, a cavalo, o ovo por cima, vem com o bacon. Bota um litrão pra cima, vai ver que vai melhorar. Não, não. Eu prefiro a coisinha mais leve, tá? Vai me dizer que tá esse pessoal agora, só que tá no vegano. A gente já foi apresentada? Tereza Tizil. Gostei de você. Fica a tua cara. Eu também, sabia? Gostei de você. Eu gosto de gente assim, meio sem noção, que fala as coisas sem perceber que a pessoa não gostou. Gostou, tá nem aí. Eu gosto. Comade. Ela tá me elogiando ou ela tá me detonando? Não. Não, eu tô falando sinceramente. É verdade. Gostei de você mesmo. Ah, gostou. Ah, é. Bom, já que você gostou de mim, quando a pessoa gosta, a gente fala o que a gente quer, né? É. Falar um negócio contigo. Ah. Cola comigo que tu vai se dar bem. Vou te levar, vou tomar um litrão que é estalando. Comer-lhe um podrão que tu vai gostar. Depois nós vamos na loja de 199 e tu vai comprar um negócio pra tuas crianças. Ih, eu tô precisando de uma companhia pra fazer umas comprinhas mesmo. Agora eu gostei. Não é? Ah, agora? A pessoa quando tá assim, né, com uma desse estado assim, né? Não, porque nada melhor pra tristeza do que sair gastando. Ué, mas tristeza? É, mas tá meio um pouco abatida. Tá abatida. Tá abatida? Tá. Ué, mas a gente vai, então, será que eu tenho que trocar de roupa, me arrumar? Tá, dá. É pra dar um levante, né, comadre? Tá, não, mas a gente entende a tua situação. A gente entende, que a mulher quando chega nesse estado, né, não, comadre? É, a gente entende. Fica abatida, fica ruim, fica... É. Mas passa, passa. Eu tô abatida, então. Tá, fala um negócio. Sai comigo. Eu vou na frente, tu vai por trás. Tá, tá. Que os homens vêm em cima de mim, tu fica com a rebarba. Tá. Tá bom. Tá comadre. Tá comadre. Tá comadre. Quero passar. Tá comadre. Tá comadre. Tá comadre. Pobade! 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 Ajuda ela! Certo! O que que foi? Você sentou nela, Terezinha? Pelo amor de Deus, Tereza. Pobade! A gente tava saindo, a gente entramos aqui, os pessoal vêm, arrebentou até meu cordão. Pessoa vêm em cima dela. Eu tive, a única coisa, a força que eu tive foi pra proteger a pinta dela. Foi, não, a Terezinha me salvou. Foi isso, a pinta, a pinta realmente tá salva, mas a minha intimidade, a minha privacidade, nem tanto, né? Porque quem foi que inventou que eu me separei do Luciano? Por que, assim? Por que, assim, foi alguém desse hotel? Porque eu vi no vídeo que tinha, assim, a parede bizarra, horrorosa, com esses flamingos aqui coloridos, no vídeo, eu vi. Olha, gente, eu também vi esse vídeo e, pelo ângulo do vídeo, era uma pessoa muito baixa que o... era aqui, ó. Era lá embaixo, que saía do chão pra uma outra coisa. Era uma pessoa muito, assim, nível, é estatura, é bonsai. Praticamente, a pintura de rodapé, no chão. Eu sei que eu não fui. Foi, Jéssica. Não fui eu, gente. Não. Ué, parece que minha conta foi bloqueada. Denunciaram aqui, fake news. Luciano Huck denunciou. Calma, calma. Angélica, desculpa. Desculpa, Jéssica, tá? Ela perdeu o meu Instagram. Pede desculpa a ela, merda. Cara, Angélica, desculpa, cara. Desculpa que eu sou muito sofã. Eu queria tirar uma foto com você, porque seria muito importante pra mim. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Precisa chorar. Não precisa chorar. Vem cá, não precisa chorar, gente. Não, não precisa isso. Ela só fez isso porque ele é muito sofã. Muito! 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 Não, não, não. Não tem problema, não. Olha, agora tá todo mundo sabendo, né, que eu tô aqui. Vamos fazer a foto. Vamos, vem. Caraca, você é muito fofa, Angélica. Você é muito maneiro. Não fica assim. Eu diriguei o telefone, não vai dar pra tirar. Vai, então vai assim. Chega, não fica tchetando a pessoa o tempo todo, não, sem noção. Angélica, olha só, desculpa, queria conversar com você o seguinte. Você também é sem noção, igual a ela. Não é isso. A garota acabou de chegar, você também tá tchetando a garota. Não é isso, gente. Eu tô fazendo o meu trabalho, eu trabalho com caça-talentos. Mas eu acho que não é o momento agora, né? Tá se achando, né, Angélica? Não. Tá virando estrela, né?